Mais uma vez, a verdade vai à tona, a verdade tem que prevalecer. Estou aqui fazendo um desabafo, eu consegui vender, ou participei de uma venda da casa da Juliana, da casa de festa Juliana, valor de 550 mil. Com muita dificuldade que eu tive lá, fiz um buraco lá no chão, finquei a faixa, duas varas de eucalipto grande, uma faixa no qual eu paguei 50 reais para fazer, para ver se vendesse lá, para mim seria bom, no porcentagem que ela me ofereceu, 300. Mas quem comprou, ligou para mim, comunicou comigo, falou mais de 40 minutos. O atual proprietário, só que ele foi e depois fechou diretamente com ela e falou que não tinha conversado nada comigo. A mentira está aí. E ela disse, eu liguei para ela e disse que nem falou que conversou com você, em nenhum momento você tem participação, com certeza eu tive. O meu número de telefone estava lá e que ligou para mim. E foi e depois fechou diretamente com ela, para ficar livre do que ele prometeu para mim. É muito triste. Eu com problema de saúde, fui daqui lá no Sina Cruzários Ferreira, fiz um buraco lá, terra muito dura. Coloquei minha faixa lá, duas, dois meses, durante dois meses a faixa lá. O corre pegou o telefone, ligou para mim, pelo que é o número que está na faixa. Algumas pessoas aqui da nossa região com certeza viram que eu bati papo com algumas pessoas lá. E ele, ao fechar o negócio com a Juliane, falou que não tinha, não falou que tinha negociado nada comigo, nem falou que tinha conversado comigo. Por isso que ela fala que eu não fiz parte nenhuma da negociação, mas com certeza eu fiz. Ele pegou o meu número de telefone pela faixa. Começou com ela, eu falei que ia morar em mulher. E ele ligou para ela. E no momento ele alegra que nada comunicou comigo. Batalha divina, batalha de região. A verdade vem à tona. Quem fala a verdade morre primeiro. Quem fala a mentira, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Mas uma hora, cai do cavalo. Como eu vi uma passagem. A passagem que está escrito na Bíblia. Saulo era um perseguidor das pessoas que acompanhavam Jesus Cristo. Lá um belo dia, ele, Saulo, e os seus cavaleiros, estavam indo para Damasco. Para fazer uma grande captura. Perseguir e até matar os cavaleiros. Que lá ia para lá com esse trabalho. Amando o senhor Saulo. Era um sanguinário. Perseguidor das pessoas da igreja. Matava as pessoas, batia. Mas lá um belo dia. Lá ia ele e alguns cavaleiros. Saulo lá ia na frente. Que ele era o chefe. Que comandava a tropa. Uma luz muito forte. Bateu na sua vista. Nos seus olhos. E caiu sobre terra. Quando ele acordou. Jesus estava chamando ele. Saulo, Saulo, Saulo. Por que tu me persegue? Saulo perguntou. Quem é você? Eu sou Jesus Cristo. Você está perseguindo. Os meus seguidores. Você a partir de agora. Vai ficar cego. Ou você muda o seu destino. Seu jeito de adir. Ou então. Nunca mais voltará a enxergar. Saulo. E Saulo, naquele momento de desespero. Rapidamente foi procurar uma pessoa. Que Jesus disse para ele. Para procurar um Senhor. Momento, eu esqueço o nome dele agora. Ele procurou e Jesus disse para ele. Você vai ser um dos nossos companheiros. Da agora para a frente. Você, Saulo. Da agora para a frente. Chamaram a Paulo. Ele era perseguidor. Passou a ser perseguido. No final. Por causa de ter falado a verdade. Que viu Jesus Cristo. Foi até morto pelos seus ex-companheiros. Falou que ele estava louco. Estava doido. Ele falou que tinha visto Jesus Cristo falar com ele. Jesus Cristo que falou com ele. Para ele mudar a trajetória. Seguiu o caminho de Jesus. Ele teve essa conversão na vida dele. Falou a verdade. Morreu. Rapidinho. Enquanto ele estava falando mentira. E fazendo mal. Eu estava vivo. A vida é essa mesmo. Que Deus abençoe a todos. Desculpa alguma coisa. Esse é o meu desabafo. É muita falta de consideração. Uma pessoa igual eu. Eu tenho meu problema de saúde. Não consigo. Trabalhar mais. Faço algumas coisinhas. Muito pouca. Algumas pessoas chegam. Paulinho eu estou com uma casa para vender. Você trabalhou no comércio muitos anos. Trabalhei 47 anos atrás de balcão. Consegui aposentar com problema de saúde. Fora do criativo. Pago 32 anos de NPS. As pessoas chegam e pedem. Falam Paulinho você conhece muita gente. Estou com uma casinha para vender. Se você vender eu te dou tanto por cento. Um terreno, um carro, uma casa, um animal, um cavalo, uma égua, uma vaca, um boi. Sempre me procura. Eu conheço muita gente. Graças a Deus. E ter o nome limpo na cidade. Trabalhei muitos anos. Aonde eu passei. Aonde eu visitei. Aonde eu almocei. Aonde eu jantei. Aonde eu tomei o café. Agradeço as pessoas. Trabalhei com a festa do carro de boi aqui em Divino. Durante 16 anos. Começamos ela em 2001. Eu e o Senhor, primeiro Deus. Eu e o Senhor Chico Bilidio. Nós dois foram fundadores dessa festa aqui em 2001. Idealizadores da festa. Paulo Roberto Vicente e Chico Bilidio. E algumas outras pessoas também que a gente não pode deixar de falar. Que é o Roberto Rocha. Nosso vice-prefeito. João Vaqueiro. Jean Garcia. Zé Assi. Aldair. Aldair. Bom Jesus. Moro aqui em Divino. Quem mais? Muitas pessoas. Oscar Gomes de Freitas. Depois formamos aí o Clube do Carreiro. No qual fui presidente durante 15 anos. Oscar Gomes de Freitas. Foi o vice-presidente. Oscar Gomes de Freitas. Senhor Fizim B. Zé Militão. Ismaelinho. A todos os carregos. Céline Domingo. Chiquinho de Sanico. Quem mais, hein? Sou... Sou... Lá do Morredondo. Esqueci o nome dele agora. Tinha uma charrete com uma régua muito boa. Esqueci o nome dele agora. Um abraço para todos. E parente o Sebastião Merkidio. Que Deus abençoe a todos vocês, hein? Mas é isso aí, gente. Mais uma vez. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Espero que você do outro lado da tela. possa reconhecer meu trabalho. Mexi com futebol aqui em Divino também. Fui presidente do União Futebol Clube durante dois anos. Fiz excelente trabalho lá. Jogamos boas partidas. Com time bons. O melhor jogo que nós fizemos foi com o Leopoldino. Perdemos lá de 1 a 0. E perdemos aqui de 1 a 0 também. Mas o jogo... O resultado não... O jogo foi muito bom. Foi um grande jogo. A vez você joga... A vez você ganha de um time e não merece nem ganhar. Joga mal e ganha de um time. De 1 a 0, 2 a 0. Nosso time jogou muito bem. Porque o Ribeiro Junqueira é um time profissional. Quero mandar um abraço também nesse vídeo. Pessoal de Muriáé. Nacional de Muriáé. Na pessoa do Ivan. Ô Ivan, um abraço pra você e pra toda a família do Nacional de Muriáé. Também pro... O Senhor... Sobrenome dele é Barros. Esqueci o primeiro nome. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Quero mandar um abraço também pro meu netinho, Pedro Augusto. Filho do Dr. Guilherme e da Dra. Bruna. Pedrinho. Um abraço pra você. Que Deus te abençoe mais sempre. Pedrinho teve o Maracanã ver no jogo do Flamengo. Pela Libertadores. No qual o Galvão de 1 a 0 e comemorou. Agora, infelizmente, ontem teve uma derrota. O Cuiabá já pensou? 3 a 0. Peré, eu vou te falar. Eu parei de comprar futebol por causa disso. Prefiro andar na roça mexendo com o cavalinho, com a vaquinha, com o bezerrinho. Se Deus quiser, eu quero comprar um terreninho pra mim. Nem que seja um mal queira. Pra mim, que tenha minhas criações. A gente bebe de aluguel. Um mês está no lugar, outro mês está no outro. Você começa a mexer com um lugar. De repente, os outros crescem o zóio. O dono pede o pasto. É difícil demais da conta. Mas se Deus quiser. Que Deus abençoe. Então, uma hora eu consigo comprar um pedacinho de terra. Pelo menos um alqueiro ou meio. Eu me tenho o meu cavalinho. Igual eu gosto de andar. Ultimamente, não estou podendo andar por causa do problema de saúde. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu tenho uma charretinha velha ali. Vou pôr ela pra funcionar. Comprei um cavalinho. Uma reguinha pampa. De preto e branco. Vou amassar na charrete. Ela é pequenininha. Ela é nova. Está com dois anos e meio pra três. Se Deus quiser. Não posso dirigir, mas andar de charrete eu posso. Se Deus quiser rodar nessas roças aí. Fazendo uma visita aí pra gravar uns vídeos aí. A todos. Que Deus abençoe a todos. Hoje e mais sempre. Esse foi o meu desabafo. Fala alguma coisa sobre o que aconteceu. Infelizmente. Não reconheceram o meu trabalho. Mas espero que Deus abençoe a todos. Juliano, mais uma vez, abraço pra você. Você que liberou o salão pra fazer uma grande festa lá no domingão satanilha. Vou te dar uma nota dez. Que Deus te abençoe hoje mais sempre. Você está falando a verdade. E eu estou falando a verdade. Alguém está falando mentira. Esse alguém não é você nem eu. Mas quem comprou a sua casa de festa. Se ele estivesse falando a verdade. Eu não estava nem falando isso aqui. Com certeza ele teria me dado o carro que prometeu. De 12 mil. Você pagaria meus 3% que foi tratado. Mas infelizmente. Ele não falou que eu negociou. E você também falou que eu não preci nenhum homem na venda. Por quê? Porque ele não falou nada. Se ele estivesse falando a verdade. Eu falei não. Eu liguei pro Paulinho. Eu investi com ele. Ele falou que. Sua proposta é um carro só. Mas eu vou oferecer sim e tal. Eu nem estava falando isso. Mas fique com Deus. Um abraço pra Juliana. Que Deus te abençoe hoje mais sempre. Você Juliana e sua família. Obrigado por quando você liberou. Salão pra nós fazer uma grande festa. Mais uma vez eu agradeço a você e a Deus. Primeiro a Deus e você. Ter liberado lá. Salão pra festa. E no qual ela não cobrou nada. Que Deus te abençoe hoje mais sempre. Juliana. Aqui quem está falando é Paulo Roberto Vicente da Cidade Divina. A verdade. Somente a verdade. A verdade prevalece. E quem está falando a verdade. Está com Deus. E Deus está conosco. Que Deus te abençoe hoje mais sempre. Fique com Deus. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Obrigado Senhor. Por mais um dia. Mais uma semana. Começando hoje aí na segunda-feira. Espero que você que estiver ouvindo esse vídeo aí. Posso entender meu desabafo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.